Vamos começar então com música. Será realizado amanhã no Teatro Municipal Severino Cabral o show Solidariedade Encanto. O evento beneficente é em prol do Instituto dos Cegos de Campina Grande. No evento, além do grupo musical da instituição, outros artistas da cidade também vão participar, contribuindo para essa causa nobre. No ensaio, esses jovens repassam as canções que serão apresentadas durante o show. Eles são alunos de música no Instituto dos Cegos de Campina Grande. Amanhã, eles sobem ao palco do Teatro Municipal por uma causa. Uma apresentação na qual a solidariedade é o principal tema. O show Solidariedade Encantos tem o propósito principal de nos ajudar a responder a demandas financeiras que o Instituto está encontrando atualmente. Nós temos enfrentado vários desafios para honrar com os nossos compromissos financeiros, que são muitos, e ainda não conseguimos efetivar as parcerias para a manutenção da entidade ao longo deste ano de 2017. Há alguns meses, eles se preparam para o show. No grupo, quem toca um instrumento também canta, estreitando ainda mais a relação com a música. Atividade que o Instituto se propôs desde sua fundação em 1952. A música tem uma linguagem muito própria e os deficientes disuais têm uma sensibilidade muito especial pela audição apurada que tem, pelo desejo de perceber tudo à sua volta através das sonoridades que o ambiente apresenta. Então, a princípio, o próprio aluno já é beneficiado em aprender instrumentos, em desenvolver os seus talentos na área musical. No Instituto, os frequentadores têm aulas de instrumentos de sopro, cordas, percussão, piano e teclado, além de técnica vocal. Juliane frequenta as aulas desde os seis anos de idade e, hoje em dia, aos 18, é uma das vocalistas do grupo de música. Eu consigo, através daqui do Instituto, mostrar o meu talento para as pessoas de fora, com os eventos que tem aqui, que a gente faz. Os eventos que a gente são chamados a cantar. Na apresentação de amanhã, esse conjunto será uma das principais atrações, ao lado de outros artistas da cidade, como TAM, Verônica Rios e Jorge Ribas. Para contribuir com essa ação do bem, basta adquirir um dos ingressos para o show. Os ingressos estão à venda aqui, na sede do Instituto dos Cegos, e estarão à venda, certamente, ainda no dia do local, no dia do evento, lá no Teatro Municipal. Os ingressos estão à venda aqui, no dia do evento, 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 no dia do evento. E aí E aí E aí Amém.